Aquilo que nós pretendemos dizer ao Governo, aos grupos parlamentares, até por ocasião do Orçamento de Estado, que a PSP está a atravessar momentos complexos, difíceis, exigentes, e é necessário rever a política, no caso concreto da PSP, ao nível da sua valorização e dignificação salarial. E aquilo que o Governo tem dado sinais, e aquilo que temos falado com o Governo, há uma pretensão de responder às questões estruturais da PSP com caridade e com alguns euros para empurrar os problemas para a frente. Por um lado, o seu Ministro tem constantemente branqueado os problemas da PSP, e nós entendemos que isto é errado, porque para resolver os problemas que existem neste momento, é preciso encará-los de frente e dar-lhes resposta. Por outro lado, não queremos que o seu Ministro e o Governo olhem para a PSP, para os problemas que afetam os profissionais da PSP, com tentativas de prolongar os problemas, dando aqui alguns euros e dando aqui caridade através de assistencialismo social, através de uns quartos, através de umas senhas de refeição, através de creches, ou com pequenos ajustes que apenas vêm responder a situações de conjuntura e não responder aos problemas estruturais da PSP. Por isso, aquilo que estamos aqui a fazer hoje é alertar os grupos parlamentares para fazerem a pressão necessária junto do Governo, para que de uma vez por todas o Governo, que tem condições políticas para isso, possa sentar ao meio dos sindicatos, abordar as questões estruturais da PSP, que são elas o subsídio-risco, os vencimentos, a questão do efetivo, do envelhecimento próprio efetivo, e haja aqui um sinal claro na tentativa de ultrapassar estes problemas. Se o Governo der sinais, parece que estão a acontecer estes sinais neste momento, de não querer resolver os problemas estruturais da PSP, não temos outra forma que não seja de usar todos os recursos que temos à nossa disposição para continuar a nossa luta. Temos efetivamente um agendamento de uma iniciativa da Comissão Coordenadora Permanente de todos os sindicatos das Forças de Segurança e das Associações das Forças de Segurança, estamos a perspectivar também uma iniciativa para novembro, que será o culminar de uma auscultação que estamos a fazer aos colegas, para decidirem também aquilo que consideram pertinente em termos de contestação ao Governo, mas uma coisa é certa, se o Governo continuar com esta perspectiva de empurrar os problemas para a frente, branqueando a situação diária e não querendo resolver os problemas estruturais da PSP, que são graves, nós não temos outra alternativa que não seja para a rua contestar.